Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Luiz Cardoso Júnior, que é o gerente comercial da AVT Energia Distribuidora Solar. Porque, gente, só quem administra ou tem um negócio sabe o quanto reduzir custos é importante para uma empresa. E uma das soluções mais buscadas ultimamente aí é a redução na conta de luz. Com os reajustes da tarifa de energia elétrica, a busca pela energia solar está crescendo ano a ano no Brasil. E aqui em Três Lagoas, gente, nós temos o mais completo fornecedor de equipamentos para a energia solar do país, é a AVT Energia. Primeiro, eu gostaria, Luiz, de agradecer pela tua presença, viu? Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Grupo RCN de Comunicação, ao RCN Notícias. E eu gostaria de saber um pouquinho da empresa, da história. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a empresa. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Poder estar falando um pouco da nossa empresa, do nosso ramo de atuação, né? Como se perguntou, a AVT Energia, ela faz parte do grupo Avante, Adar, Cortex, que está aqui em Três Lagoas há mais de 20 anos. E esse ano decidiu também entrar no ramo de energia solar. A energia solar é muito mais do que simplesmente gerar a própria energia, né? Uma liberdade para as pessoas que têm a possibilidade de gerar a sua energia, né? Gera conforto para as pessoas, dá liberdade para você poder ter os seus consumos à vontade, sem se preocupar tanto com a geração, com a conta de energia no final do mês, né? A gente sabe o quanto que a conta de energia pesa na vida, no bolso de cada pessoa, né? Seja uma residência, um comércio, uma indústria ou uma área rural, por exemplo, tal. E é algo que está ao alcance de todos. É algo que, alguns anos atrás, era algo muito difícil de poder ser feito, né? E hoje está ao alcance de todos, realmente, tal. É algo realmente fantástico aí, que foi possibilitado por algumas mudanças, geração de leis aqui no nosso país, ali, tal. E o que que levou o grupo Adar, né? A AVANTE, porque a gente acompanha esse grupo há tantos anos, desde o início da instalação dessas indústrias de Três Lagos. O que que levou esse grupo, vocês, a também aderirem a esse novo projeto? Legal. O grupo Avante Adar é um grupo Cortex, é um grupo inovador, realmente. Eles vêm crescendo ano após ano. É um grupo que começou no estado de São Paulo, na região de Americana, Campinas, lá, há 46 anos atrás. E veio pra cá, como eu disse, há mais de 20 anos. Eles sempre procuram novos desafios, como poder atender cada vez mais as pessoas, né? Até um comentário nessas andanças que nós temos feito aqui em Três Lagos, visitando os integradores aqui. A gente tem encontrado várias pessoas que têm trabalhado no grupo lá em algum momento da sua carreira, né? Então, é bem interessante pra nós. Legal, né? É um grupo inovador, como eu comentei, sempre buscando os novos desafios. E vira uma oportunidade do mercado de, realmente, de atender também as pessoas, levar aí esse conforto, essa liberdade de escolha e poder gerar a sua própria energia. E esse ano, como eu disse, decidiu entrar nessa linha. E como aqui em Três Lagos está toda a nossa operação, realmente, de centro de distribuição pro país todo, né? De todos os outros produtos do grupo, por que não fazer aqui, né? É uma cidade que acolheu muito bem a gente, tem vários amigos, vários colaboradores que já trabalham. São mais de 400 empregos, são gerados aqui diretamente na empresa, né? Fora as outras pessoas são afetadas por transporte e tudo mais e tal. Então, por que não começar aqui em Três Lagos também esse novo projeto? Que legal, vocês começaram quando esse projeto? Esse projeto começou no início desse ano aqui, realmente, tal. O grupo já vinha recebendo, assim, pedidos pra poder atender, que ele é muito forte aqui. E a geração solar no estado do Mato Grosso do Sul, ele é realmente muito grande e tal. Então, as pessoas vinham pedindo, porque o grupo tem uma expertise muito grande nesse processo de importação, de comercialização, de logística, de distribuição. Então, por que não também entrar nessa linha, né? Seguindo aí com a linha de inovação que o grupo tem também. Que legal. E como que funciona na prática? Porque, às vezes, você estava até falando que, inicialmente, né, era muito difícil as pessoas terem acesso. No começo, todo mundo falava, ah, eu sonho em ter energia solar, é mais barato. Mas é muito difícil. A gente sabe que, com o passar do tempo, né, houve muitos investimentos nesse sentido. A própria legislação também tem favorecido pra isso. Como que funciona hoje as pequenas empresas, o pequeno comércio, enfim. Como que as pessoas conseguem ter acesso à energia solar? É fácil? Sim, é muito fácil, tal. Essa lei que foi gerada, né, em 2012, trouxe isso. Em 2015, houve uma mudança e permitiu, realmente, que todos pudessem ter esse acesso. Então, você ter a liberdade de poder gerar a sua própria energia é fantástico, né? Isso, no passado, era, como é que fala, mais restrito a grandes empresas, grandes usinas, grandes comercializadores. Hoje não. Hoje, realmente, é fácil. O que basta você fazer? Você pega a sua conta de energia, procura um integrador. Aqui na cidade, nós temos vários integradores que podem fazer esse contato. E falem com eles, mostrem a sua conta, diz que você quer gerar a sua própria energia. E ele vai, claro, pede aos produtos da VT Energy, que são os produtos, como dissemos aí, os produtos de melhores qualidade. São produtos aí de, a nível mundial, são líderes em vendas a nível mundial. Tanto a parte dos modos. Vou falar um pouquinho depois como que funciona também. Isso. Isso é interessante e tal, né? Nós somos líderes nos produtos, os produtos que nós vendemos são líderes mundiais na geração de energia elétrica. Mas é algo muito fácil. Basta procurar esse integrador, ele vai fazer um projeto, uma homologação junto à sua concessionária, que vai permitir, ele compra o projeto, instalação, instala, vou falar, coisa de 30 a 45 dias no máximo, ele já está gerando sua própria energia e gerando conforto para ele e sua família. Então, quer dizer que, assim, o morador que tem uma casa, para a residência também, isso é possível? A própria residência gerar sua energia? Exatamente. Como que é composto esse sistema, basicamente, né? As placas são colocadas no telhado, é colocado no equipamento que faz a conversão da energia, a adequação da energia gerada pelas placas para o modelo da moda da energia que a gente tem dentro de casa, né? E isso conecta na rede e tal, de uma forma automática e tal. Um processo bem simples. As placas transformam a luz do sol em energia elétrica, que é convertida e entregue na concessionária. Durante o dia, você vai estar consumindo energia e vai estar gerando mais, isso vai para a rede à noite. E à noite, quando você não está gerando, essa energia volta para a sua casa e tal. No final do mês, é feita uma conta entre o que foi gerado e o que foi consumido durante o dia, e é feito um balanço. Mas, normalmente, as contas se reduzem na casa de 80, 90, chegando até 95% de redução. É muito fantástico. Compensa o investimento que é feito, né, Luiz? Porque, às vezes, as pessoas falam, nossa, gasta, não sei, mil reais de energia. Às vezes, tem empresas que gastam muito mais do que isso. O valor que você vai aplicar para fazer todo esse investimento, depois você vai ter retorno disso, né? Com certeza, tal. No passado, até pelo custo, né, que era um custo mais difícil, tudo mais, era um custo maior, mais alto, se falava num retorno de sete a oito anos. Hoje, se fala em retornos de dois e meio a três, quatro anos no máximo ali e tal, falando uma residência. Claro que cada situação, cada caso é um caso, mas, normalmente, está nessa faixa de retorno ali e tal. E não são tão caros. São sistemas que, no passado, eram maiores. Os custos vêm, ano a ano, reduzindo. Que bom, né? A quantidade de pessoas, né? No começo, eram poucas pessoas que podiam fazer, então os custos eram maiores. Hoje, os custos já são menores e tal. E, além disso, os custos, a qualidade, os equipamentos melhoraram, né? Os produtos que a VT Energy traz hoje para o Brasil e tal, como eu disse, são produtos líderes... Quais são os produtos que vocês vendem, Luiz? Nós vendemos a parte do gerador solar, realmente. Então, é a parte das placas, a parte dos inversores, a parte da estrutura que sustenta as placas e o cabo que conduz a energia que é gerada pelas placas. As placas que nós vendemos são do fabricante GCL. A GCL é um fabricante chinês. Ela é líder mundial em energias renováveis. É o número um em energias renováveis no mundo mundial. Então, é um baita de um parceiro que a VT escolheu para trabalhar. Ela tem o escritório na mesma cidade que a... Ela tem a fábrica na mesma cidade que a VT tem o escritório na China. Então, facilitou muito essa conversação com eles e tal. E fizemos essa parceria. O grupo esteve, no começo do ano, numa feira internacional na Alemanha e fechou esse contrato lá e estamos trazendo os produtos para cá. Então, é um baita de um equipamento. Tem uma classificação que eles chamam de Tier 1, que é uma classificação que diz que esse produto é realmente de altíssima qualidade. Ele garante... Tem garantido 12 anos contra defeito de fabricação e 25 anos garantindo que ele vai entregar aquela energia que foi definida pelo grupo ali e tal. Então, realmente é algo muito... Em relação às placas, realmente é um produto de altíssima qualidade. Quando a gente compara até com alguns outros produtos de outros fabricantes, no caso, a gente vê a diferença de geração entre o nosso módulo e o módulo de outros fabricantes. Então, é muito importante, quando for escolher realmente os produtos, que escolha realmente os produtos da VTN, que são produtos realmente de altíssima qualidade. Você vai estar realmente amparado em empresas que são realmente... Tem a condição de dar essa garantia e entregar o que está realmente sendo vendido ali e tal. Por exemplo, quem está nos ouvindo agora, nos acompanhando, tem interesse, ele quer colocar energia solar, ele quer pagar menos, quer reduzir o gasto de energia. Como que ele faz? Como que entra em contato com vocês? Vocês têm uma sede aqui em Três Lagoas? Onde fica o escritório? É, nós estamos aqui em Três Lagoas, basicamente, com o centro de distribuição, né? As vendas são feitas pelos integradores, que são quem atende realmente os clientes finais, que faz esse atendimento, e nós atendemos esses integradores, né? Tanto eu quanto a Karina, que também está aqui junto com a gente no estúdio aqui, né? Faz esse atendimento para os integradores. Então, o primeiro contato, alguém que queira fazer, é procurar o seu integrador de confiança, o seu instalador. Aqui tem vários, basta colocar ali integrador, instalador solar na internet, vai achar. Também vou deixar aqui depois o meu contato, o contato da Karina, para que possam estar em contato com a gente. E, de repente, alguém que não está encontrando, ou quer falar com a gente para poder direcionar, a gente pode indicar vários integradores da cidade, que podem vir a fazer esse trabalho para esse cliente que deseja gerar a sua própria energia e ter sua liberdade com relação à energia elétrica. E é importante, né? Realmente ter uma empresa de confiança, pessoas de confiança, para fazer esse trabalho, para não ter dor de cabeça, né, Luiz? Sem dúvida. Isso é muito fundamental, né? A gente vê várias empresas surgindo no mercado, né? Todos os dias, mas vê várias empresas também fechando, né? Porque são empresas, tem empresas, não é porque é nova que elas não são boas, né? Estão também. Mas são empresas, uma empresa que já tem uma história, uma trajetória maior, dá mais segurança e tudo mais e tal. Porque apesar de parecer ser simples, né? Você tem as placas, o inversor que faz a transformação da energia, né? É algo que tem que ser realmente muito bem calculado e dimensionado. Cada caso, cada casa, cada área rural, cada fazenda que você vai fazer esse processo realmente, ele requer uma análise de engenharia. Tem que ser realmente uma pessoa que tenha a qualificação técnica necessária para poder fazer esse dimensionamento da forma correta e não gerar problemas para o cliente. Não é difícil você encontrar, às vezes, algum cliente que trabalhou com algum produto de uma marca não tão confiável, com alguma empresa que não atendeu adequadamente, que está procurando um outro parceiro, um outro equipamento para poder corrigir o seu problema. Então, é importante escolher os produtos de qualidade já desde o início, para que tenha segurança e não tenha problema durante a geração. E esses produtos geram energia de uma forma contínua por 25 anos. Então, é um investimento super seguro. 25 anos garantido. Então, ele pode até passar mais do que isso. Tem que contar que a energia limpa, né, Luiz? Exato, né? Todos os benefícios para o meio ambiente, né? Se a gente for parar para pensar, nos anos de 2021, que a gente teve toda a crise hídrica também, né? Se não fosse a geração solar, os custos da energia para todos nós brasileiros teriam sido 48% maiores do que foram. Então, eles trazem benefícios para o meio ambiente. E a previsão de fazenda, todo mundo, quanto mais pessoas fizerem a instalação de energia solar na sua residência, comércio, indústria ou área rural, uma fazenda, por exemplo, ele vai estar contribuindo para a redução do custo de energia nos próximos anos. Porque quanto mais pessoas gerando a sua própria energia, o custo de energia tende a baixar. Então, essa que é a vantagem para todos. Então, quanto mais pessoas colocarem, mais vão ter redução. É muito interessante, né, Luiz? E vale a pena a gente ver tanta gente reclamando. Nossa, minha conta de energia veio um absurdo. Às vezes, a pessoa tem vontade de fazer alguns investimentos, né? Na sua empresa, na sua propriedade rural, no seu sítio ou até em casa mesmo. É o calor que faz, ar-condicionado tem que ficar regulando, controlando para não vir tão caro. E a energia solar está aí para isso, né? Exatamente. Quantos não são os casos de sucesso que a gente escuta, né? Depois que faz a instalação nas casas das pessoas, eles falam, nossa, eu estou tranquilo. Antes, minhas crianças queriam fazer, ficar jogando alguma coisa, tinham que controlar o horário, queriam ficar muito tempo com o ar ligado, não ficavam controlando. Hoje, não. A gente tem essa liberdade para poder escolher a melhor forma e tal. E alguns exemplos de redução de conta de energia, né? Algumas residências, por exemplo, com contas de 400, 450 reais, que hoje passam a pagar em torno de 60 reais. A redução de 350, 400 reais numa conta de energia. Isso falando no investimento na casa de uns 20 mil reais, aproximadamente. Então, é algo muito interessante que vale a pena para todas as pessoas. E não é algo tão difícil, né? Hoje, existem várias formas de fazer isso. Você tem a forma de fazer isso. Claro, você pode fazer isso pagando de uma forma à vista, né? Claro, mas existem formas de pagar com cartão de crédito, isso em várias parcelas, por exemplo. Financiamentos, isso, várias linhas de crédito incentivadas. Nós, da VT Energy, trabalhamos com financiamento de Bradesco, Itaú, Banco BTG Pactual, Cicobi. São bancos muito fortes, realmente, né? E Banco do Brasil, Banco do Brasil tem várias linhas de financiamento para os seus clientes também. Para a linha rural, existe o BB Agro, é algo fantástico, ajuda demais aí o pessoal do campo a conseguir fazer os seus investimentos. O pessoal do campo são os que mais têm, um dos que mais têm se beneficiado com a geração solar, né? Porque todos eles têm ali, algumas, depende da sua área de atuação, eles têm ali energia como um dos maiores insumos dentro dos seus custos operacionais. E tendo a possibilidade de gerar a sua própria energia e reduzir isso, a gente pega alguns casos de indústrias, por exemplo, que tinham contas na casa de 30 mil reais, que hoje pagam menos de mil reais ao mês. Pois é, nos sítios as pessoas usam muito a bomba ali, né? Para aguar, isso gasta muita energia. Eu sei que meu pai tem sítio, quanto que vem caro a energia e realmente compensa, né? Então, imagina essa bomba trabalhando 24 horas por dia ali e tal, consumindo energia e tal. E você gerando a sua própria energia, o consumo diário, a noite você gerou também, você vai eliminar esse... E praticamente você elimina o custo dessa geração para alimentar essa bomba e tal. O pessoal que às vezes tem criação, várias criações que precisam controlar a temperatura, a umidade de algum ambiente, são vários benefícios ali e tal. Então, mais do que realmente você gerar a sua própria energia, tem as questões ambientais, como falamos também, mas dá a liberdade para cada um escolher o momento e é algo que não era possível no passado. E futuramente as pessoas podem vender até essa energia também, né, Luiz? Na realidade, esse processo gerou várias linhas de negócio. Essa é uma das formas, né? Existe, você pode... você pode ter a geração remota. Se você mora, por exemplo, no seu apartamento e você não tem condição de colocar as placas no seu telhado. Você pode, por exemplo, você tem de repente uma área rural, uma área de lazer, um descanso, uma chácara, alguma coisa. Você pode gerar nessa chácara e enviar para o seu apartamento. Essa é uma forma que existe. Se chama de geração remota e tal. Você não precisa estar exatamente no mesmo ponto gerando e consumindo. Você falou da questão de vender energia. Hoje existem várias empresas que alugam ou compram alguma área, uma área rural, por exemplo, ou fazem contratos de locação, investem na instalação dos equipamentos lá, geram a sua própria energia e aí fazem a locação. Na realidade, a venda de energia, ela é proibida, mas você pode fazer, na realidade, a locação dessas usinas que você montou para que os seus clientes possam receber a energia. Então, você montou a área, você instalou, você aluga essa usina e aí você faz a transmissão dessa energia para o seu negócio, o seu comércio, a sua indústria e tal. Então, às vezes, um próprio comerciante que ele não quer investir, ele não tem a possibilidade de investir nesse momento, ele pode fazer a locação de uma usina de alguém que fez esse investimento para ele, ele não passou em algum momento também. Então, são várias possibilidades que existem, são várias linhas. Geração de empregos, se você analisar a geração de emprego que trouxe esse mercado, são milhões e milhões de empregos que foram gerados com a energia solar. Tem muito investimento nessa área, né? A gente tem visto mesmo. São bilhões e bilhões sendo investidos. Ainda bem que não taxaram a energia solar, né, Luiz? É, na realidade, existe muito benefício para isso, né? Existem benefícios fiscais. Hoje, a compra de um kit gerador solar, você não paga praticamente nenhum imposto e tal. São incentivos que os governos federais, estaduais, têm dado para poder todo mundo ter a possibilidade de instalar realmente a geração solar em sua residência, comércio, seja tal aí. Então, realmente, é algo muito fantástico que vem. Mas, falando, né, realmente é super importante escolher produtos de qualidade, produtos de alta performance. São produtos que têm que ter garantia, no caso dos modos, né? Os inversores que fazem a adequação de energia gerada pelas placas para a sua residência, comércio, indústria, são equipamentos que têm 10 anos de garantia, por exemplo. Os equipamentos que nós vendemos são os inversores da Solis. A Solis é a número 2 em entrega de equipamentos a nível mundial. Então, são equipamentos que dão segurança para nós. São equipamentos que você pode instalar desde uma residência até grandes usinas, grandes fazendas, solares e tudo mais. Interessante. Então, é super importante. Luísa, a Aparecida Leal do Santos está acompanhando aqui a entrevista através do Facebook do JP News. Ela diz, bom dia, a empresa organiza a documentação para a instalação do sistema e dá assistência técnica? Em primeiro lugar, bom dia, Aparecida. Obrigado pela sua pergunta aí, né? Sim, isso é feito através dos nossos integradores, né? Eles fazem todo esse processo, fazem essa análise, fazem o levantamento das informações com o cliente, com vocês na área, na sua empresa, comércio ou residência, né? E aí faz essa documentação toda, é entregue no final da obra, é entregue uma espécie de um book, né? O Uniconsto ali, o certificado de garantia dos produtos, do mais, quem é o fabricante. Claro que isso é uma venda casada. Ela é feita pelo integrador, né? Mas nós, distribuidores, somos representantes fabricantes no local. Então, eventualmente, tendo algum problema em algum equipamento, ela vai procurar o integrador e, junto com ele, nós vamos trabalhar para resolver o problema da cliente, né? Espero ter respondido a sua pergunta, Aparecida. Obrigado mais uma vez. Por isso que é importante, né? As pessoas realmente procurarem empresas de confiança, pessoas que já têm expertise no assunto, para não ter dor de cabeça. Geralmente, as pessoas querem, mas aí não entendem muito do assunto, até a questão de financiamento. É bom que vocês já têm todo o know-how para isso, né, Luiz? Isso, pode consultar a gente também. Tem um telefone para contato? Sim, posso passar aqui. Pode? Pode falar aqui? Sim. Vamos lá. O meu DDD é 19, tá? O número é o 99271-1935. Esse é o meu telefone, Luiz Cardoso Júnior. Passar também o da Karina, que tal? DDD é 19... 99179-472. 99179-472. Legal. Pode consultar a gente e tal, e estamos abertos aí para poder ajudar todo mundo aí a ter a sua liberdade na geração da sua energia também. E se você se interessou, gente, entra em contato com a gente aqui no Grupo RCN de Comunicação, que a gente também repassa o contato do Luiz, da Karina, do grupo de um modo geral, grupo aí de confiança, né, faz parte do Grupo Adar, enfim, as empresas que estão aqui em Três Lagos há tanto tempo, e é bom quando você tem, né, pessoas de confiança, pessoas que estão aqui na cidade, que você tem acesso, é muito mais fácil para você conseguir instalar esse projeto. Luiz, a gente quer agradecer pela tua presença, viu? Desejar boa sorte para vocês nesse investimento. Muito obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais. Legal. Mais uma vez, obrigado. Bom dia. Obrigado pelo convite, por estar aqui, né? Para a gente, é um prazer poder estar contribuindo ainda mais para o desenvolvimento aqui da cidade de Três Lagos e região, aqui e tal. Contem com a gente para ter a liberdade na geração da sua energia, né? Exigem produtos da VT e tal, são produtos, como falamos, de alta qualidade e tal, são os modos da GCL, os inversores Solis e tal, e contem com o nosso parceiro, né? Se alguém exigir e está com alguma dúvida, será que ele é ou não é um parceiro da VT e tal, liga para a gente, a gente está aí para poder trabalhar junto e dar a indicação dos melhores integradores, para poder ajudar na sua liberdade na geração de energia. Bom dia a todos aí. Obrigado, Ana.